Ok, joga do cara e ela é canteca Que faça a moda e tô sem tempo pra arrumar E para que eu domino a bola, não é pura reflexão Então, nós é destaque e vocês tão mais pra quinta divisão É o kiss kiss, eles querem bis bis Elas querem kiss kiss É o godo cara do NBI, os prodígios da geração se reuniram nessa track Gosto o pivete, escuta calado aí na bet Se não quero dominar essa quadra e nesse momento eu marquei mais um pão Treinando e virando mais a madrugada, faço melodias pra ficar no ponto Calma, tá achando que eu nasci com dó Tá enganado, treino todo dia para ficar bom